Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o fluido bifásico hidratante da Fitoterápica, que é um cosmético corporal que foi lançado pela marca em fevereiro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos. O fluido bifásico foi desenvolvido com o propósito de oferecer nutrição profunda e 72 horas de hidratação para a pele do corpo. Além disso, ele também auxilia na diminuição da aparência de manchas, no aumento da elasticidade e da firmeza e na proteção contra os danos da poluição urbana e da radiação ultravioleta. O segredo por trás de todos esses benefícios está na fórmula do produto, que conta com uma combinação especial de ingredientes como a niacinamida, também conhecida como a vitamina B3, o pentavitin, que é um ativo cosmético ultra hidratante, hidrolato de lavanda, extrato de pêssego, óleo de jojoba, óleo de buriti e também o óleo de semente de abóbora. E claro que não poderiam faltar os óleos essenciais, que são o carro-chefe da marca, né? Por isso, o fluido bifásico também conta com os óleos essenciais de lavanda, jasmin, gerânio, patchouli e néroli na composição. A niacinamida é um ativo que tem chamado bastante a atenção, né? E tem sido muito utilizado ultimamente nos cosméticos por conta dos seus benefícios, já que ele é conhecido por ter ação clareadora, o que ajuda a uniformizar o tom da pele e também por proteger a pele. Já o pentavitin é um ativo hidratante 100% natural e sustentável, que é obtido através da transformação dos açúcares do milho em um complexo de carboidratos e tente com o encontrado na nossa pele. Isso faz com que ele tenha um poder ultra hidratante, capaz de promover essa hidratação profunda de até 72 horas que o produto promete. Outro ingrediente que a gente tem no produto é o hidrolato de lavanda, né? Que pra quem ainda não sabe é uma água floral, obtida durante o processo de destilação do óleo essencial e ele faz o papel de trazer uma ação calmante para a pele. O extrato de pêssego, né, atua no aumento da elasticidade na firmeza da pele e os óleos vegetais, por serem ricos em ácidos graxos e diversas vitaminas, fazem o papel de nutrir e trazer propriedades antioxidantes para a pele. O legal é que a embalagem do produto é bem prática, né, por sem spray, então basta agitar um frasco pra misturar as fases e aplicar no corpo sempre que sentir necessidade. Inclusive, você pode usar ele com a pele seca, né, ou se preferir, você também pode usar com a pele úmida logo após o banho pra potencializar a hidratação. Pra quem gosta de hidratantes com textura leve, né, que não deixam aquela sensação pegajosa na pele, esse é um produto perfeito porque ele tem rápida absorção e deixa a pele com um toque bem macio e aveludado. Sem contar com o aroma dos óleos essenciais, né, que trazem uma experiência sensorial bem diferente pro produto, já que eles estimulam aromaterapia durante o uso. Vocês sabem que eu sou apaixonada por óleos essenciais, né, então pra mim faz toda a diferença quando um produto é perfumado naturalmente, né, com uma sinergia de óleos essenciais. Ah, e lembrando que além de não ter essência sintética na composição, tá, o fluido bifásico hidratante é um produto vegano e livre de parabéns, silicone e petrolato. A embalagem de 120ml está à venda por R$ 87,20 e eu vou deixar o link aqui embaixo com a sugestão de onde você pode comprar esse produtinho aqui pela internet. Aproveita pra me contar aqui nos comentários, né, se você já conhece a marca, se você já utiliza algum produtinho da fitoterápica ou se você também ficou com vontade de experimentar esse produtinho aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!